Para iniciar a comparação, o Moto G8 Power Lite é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A01 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G8 Power Lite tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A01, temos display infinito de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G8 Power Lite, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 16, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A01 traz somente a câmera principal dupla, de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Power Lite foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4GB de memória RAM. Já o A01 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 2GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G8 Power Lite tem armazenamento de 64GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansiva até mais 256GB. Do outro lado, o A01 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32GB. Expansiva até mais 512GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G8 Power Lite são as câmeras com inteligência artificial e modo retrato. Os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.